O protagonista desta história do americano Edgar Allan Poe tem um amigo de quem gosta bastante, embora o considere meio excêntrico. Sempre que pode, ele vai visitar Lecran. Numa dessas visitas, ficou a conhecer a nova descoberta do amigo, uma espécie dourada de escaravelho. Mas este não é um escaravelho qualquer. Há muitos anos, fiz amizade com um homem chamado William Legrin. Descendia de uma família bastante conhecida que, em tempos, fora rica, mas perdera todo o seu dinheiro devido a uma série de infortunios e deixara a família em casa para se estabelecer numa pequena ilha ao largo da costa leste dos Estados Unidos. A ilha chama-se Ilha de Sullivan. Mede cerca de seis quilómetros de comprimento, por não mais de dois, de largura e encontra-se maioritariamente coberta de areia. Uma estreita faixa pantanosa separa-a do continente. Não existem árvores na ilha, apenas uns arbustos a que dão o nome de murta doce que crescem até três vezes à altura de um homem. Perto do extremo ocidental da ilha, ergue-se um forte ocupado por soldados. Para além dele, os únicos edifícios ali existentes são algumas cabanas velhas usadas pelos visitantes de verão. Legrin vivia numa pequena cabana que tinha construído para si, entre as murtas, perto do extremo oriental da ilha. Era um homem bem educado e inteligente, mas também era dado a mudanças de humor e não apreciava especialmente a companhia de outras pessoas. Tinha muitos livros na cabana, mas não passava muito tempo a ler. Os seus principais prazeres eram a pesca e o tiro, ou passear pela ilha em busca de conchas e de insetos raros para acrescentar à sua excelente coleção. O seu único companheiro regular era Júpiter, um velho que em tempos fora escravo da família. Júpiter fora libertado muitos anos antes, mas ninguém conseguira convencê-lo a abandonar o homem a quem ainda chamava Patrão Will. Certa tarde de outubro, quando o tempo estava invulgarmente frio, decidi fazer uma visita a Legrin. Fiz a travessia de barco desde o continente, depois abri caminho entre as murtas e acabei por chegar à sua cabana mesmo antes do pôr do sol. Ninguém respondeu quando o bati à porta e, tendo encontrado a chave no seu lugar habitual, abri a porta e entrei. Fiquei satisfeito por ver que os restos do fogo que ardia na lareira ainda proporcionavam algum calor. Despio, sobretudo, e sentei-me numa poltrona perto das brasas brilhantes, enquanto esperava pelo regresso de Legrin e Júpiter. Chegaram pouco depois de anoitecer e saudaram-me calorosamente. Júpiter andou atarefado de um lado para o outro, colocando mais lenha na lareira e começando a preparar o jantar. Legrin estava especialmente bem disposto, o que em parte se devia ao facto de ter encontrado uma concha rara na praia, mas havia ainda outro motivo. Com a ajuda de Júpiter, tinha apanhado um escarvelho que acreditava pertencer a uma espécie totalmente desconhecida. Disse-me que me o mostraria no dia seguinte, para que lhe dissesse o que achava. — Por que não esta noite? — perguntei, esfregando as mãos diante das chamas. — Ou se eu se houvesse que vinha? — retorquiu Legrin. — Mas há muito que não o via. Como podia adivinhar que estaria aqui esta noite? A verdade é que, quando vinha para casa, encontrei um tenente do Forte. É um conhecido meu e não resisti a mostrar-lhe o escarvelho. Ficou tão impressionado que me pediu se podia levá-lo com ele para o mostrar aos outros soldados. Pelo que não o tenho para lhe mostrar. Mas se ficar cá esta noite, mande lá o Júpiter pela manhã. É a coisa mais linda que já vi. Aproximadamente do tamanho de uma avelã e de um dourado brilhante, com duas manchas negras retintas no dorso e uma maior. — E é mais pesado do que qualquer escarvelho que já encontrei — interrompeu Júpiter. — Se quisesse saber a minha opinião, diria que o escarvelho é de ouro, sólido, todo ele, por dentro e tudo. Esperei que Legrin trouxasse daquela afirmação, mas limitou-se a dizer a Júpiter que não se esquecesse da sopa. Em seguida, voltou-se de novo para mim. — Quase dá para acreditar que é de ouro — observou. — Nunca vi nada mais brilhante, mas vai vê-lo com os seus próprios olhos amanhã. Entretanto, posso ao menos dar-lhe uma ideia do seu aspecto. Dito isto, sentou-se a desenhar a sua nova descoberta. Tinha uma pena em cima da mesa, mas nada onde desenhar. — Não faz mal — disse. — Isto serve. Pegou no que parecia ser um pedaço de papel muito sujo que tinha no bolso e começou a desenhar nele. Quando terminou, estendeu-me o desenho. Quando peguei nele, ouviu-se um rujnar e um arranhar na porta. Júpiter foi abrir e o Wolf, o enorme cão da Terra Nova de Legrin, entrou a correr. Reconhecendo-me de visitas anteriores, saltou afetuosamente à minha volta e começou a tentar lamber-me. Quando se acalmou um pouco, voltei a minha atenção para o desenho. O que vi deixou-me profundamente espantado. Nunca tinha visto um escaravelho assim, admiti, depois de o estudar durante algum tempo. Parece-se mais com um crânio do que com qualquer outra coisa. — Um crânio, diz? Legrin parecia surpreso. — Bem, talvez seja assim, no papel, as duas manchas superiores parecem olhos e a inferior podia ser uma boca. Eu não estava convencido. — Se isso é um escaravelho e não um crânio, disse-lhe, tudo o que posso dizer-lhe é que não é grande coisa enquanto artista. Percebi que Legrin ficou aborrecido com a minha observação, pelo que lhe devolvi o papel sem dizer mais nada. Pegou nele silenciosamente e estava prestes a machucá-lo e lançá-lo às chamas quando o seu olhar se deteve em algo que pareceu chamar-lhe a atenção. O seu rosto ficou vermelho e depois pálido. Sentou-se a olhar para o desenho durante alguns minutos. Em seguida, pegou numa vela que se encontrava em cima da mesa e dirigiu-se para uma arca no outro extremo do aposento. Sentou-se na arca e começou a examinar de novo o papel, voltando-o em todas as direções sem dizer palavra. As suas ações constituíram surpresa para mim, mas achei que era melhor não me arriscar a irritá-lo de novo com alguma observação. Acabou por tirar uma carteira do bolso do casaco e guardar cuidadosamente o papel dentro da mesma, que depois fechou a chave numa gaveta da sua secretária. Depois acalmou um pouco, mas a sua mente parecia perdida em qualquer outro lugar. À medida que a noite foi avançando, tornou-se cada vez mais preocupado. Eu pensara passar a noite na cabana como tantas outras vezes fizera, mas, dada a disposição do meu anfitrião, achei melhor partir. Ele não insistiu para que ficasse. Na verdade, apertou-me a mão de uma forma que me levou a suspeitar que estava ansioso porque me fosse embora. Passou-se um mês, durante o qual não tive notícias de Legrin. Então, certo dia, Júpiter foi visitar-me a minha casa. Nunca o tinha visto tão preocupado e percebi de imediato que tinha sucedido qualquer coisa má. O que se passa, Júpiter? Perguntei-lhe. É o patrão Will? Respondeu. Está doente, muito doente, precisa de ajuda, não sei o que fazer. Doente? Repeti. Contraiu alguma doença? Não, não é uma doença, respondeu Júpiter. Não é nada disso. O problema é a cabeça dele. Não sei o que lhe deu. Tem agido de forma estranha. Estranha? Repeteu Júpiter. Pior que isso, mal o reconheceria. É quase como se estivesse possuído. De que forma? Começava a ficar alarmado. As palavras de Júpiter sugeriam que Legrin estava a perder o juízo. Que espécie de coisas tem ele feito? Coisas loucas, respondeu Júpiter sombriamente. Já não é o mesmo homem. Senta-se o dia inteiro a escrevinhar frases e números estranhos que não fazem qualquer sentido. E não é tudo. Um dia, um dia levantou-se antes do amanhecer e esgueirou-se de casa sozinho. Nunca me disse onde tinha ido. Já tinha escurecido quando voltou. Fazes ideia do que lhe vai na cabeça? Perguntei. Ouro? Foi a resposta de Júpiter. Está sempre a pensar em ouro. Não pensei mais nada, senão em ouro. Até fala de ouro. Durante o sono. Mas porquê? O que pode ter provocado isso? Foi o escaravalho dourado, respondeu Júpiter sem a mínima hesitação. Acho que deve tê-lo mordido. E acho que sei quando. Foi quando o encontramos, junto à costa. O patrão Will pegou nele e largou-o de imediato como se fosse um carvão em brasa. Percebi que o magoara, mas ele gritou-me para que não o deixasse escapar. Por isso, peguei num pedaço de papel caído no chão, ali perto, para o apanhar com ele. Não queria ser mordido também. Lamento saber tudo isso. A sério que lamento, disse eu, dando voltas e voltas ao cérebro numa tentativa de encontrar alguma sugestão útil. Sem me lembrar de nenhuma, acrescentei. Mas não estou certo de poder ajudar. Enquanto eu falava, o velho procurou no interior do casaco de onde tirou um envelope amarrotado. Toma. pegue-lhe, disse-me com um profundo suspiro. É para si. Peguei no envelope e abri-o. No interior, encontrei a seguinte carta de Le Grand. Sábado, 15 de novembro, Ilha de Sullivan. Meu caro Jonathan, receio de ver-lhe um pedido de desculpas pela forma como me comportei da última vez que nos encontramos. Fui indelicado e lamento-o. A única desculpa que tenho para tal é o facto de não ter gozado de boa saúde nos últimos tempos. Agora, sucedeu algo que perturbou a minha paz de espírito. Desde que nos vimos, tenho tido grandes motivos de ansiedade. Tenho algo para lhe contar e, contudo, mal sei como dizê-lo ou mesmo se devo de todo falar no assunto. Se lhe for possível, venha de imediato com o Júpiter. Venha. Preciso lhe falar ainda hoje de um assunto urgente. Atentamente, William Le Grand. Havia algo no tom da missiva que me deixava inquieto. Não se parecia nada com o estilo habitual de Le Grand e não conseguia imaginar que assunto urgente poderia ter para tratar comigo. A descrição que Júpiter me fizera do seu estado de espírito também não era muito encorajadora. Comecei a recear que os seus problemas financeiros o tivessem aluguescido. Aprecei-me a fazer os preparativos para a partida com Júpiter. Quando chegámos ao molho, reparei numa foice e três pás perfeitamente novas que se encontravam no fundo do barco e que devia levar-nos à ilha de Sullivan. Para que é isto, Júpiter? Perguntei, apontando para as ferramentas. Não faço ideias, respondeu com um encolher de ombros. O patrão e eu disseram que as comprasse. Uma forte brisa fez-nos deslizar rapidamente sobre as águas. Uma vez que chegarmos à ilha, percorremos a pé as duas milhas que nos separam da cabana. Era perto das três da tarde quando chegámos e era evidente que Legerra nos aguardava ansiosamente. Agarrou-me a mão com uma urgência nervosa que me alarmou e fez aumentar as minhas suspeitas acerca do seu estado mental. O seu rosto apresentava-se pálido e os seus olhos encuvados pareciam estranhamente brilhantes. Depois de algumas perguntas educadas acerca da sua saúde, perguntei-lhe para meter conversa se conseguir recuperar o escravelho ao tenente. Ah, sim, respondeu. Recuperei-o na manhã seguinte. Infelizmente, estava morto. Julgo que não se podia esperar que sobrevivesse muito tempo em cativeiro. Mesmo assim, não há nada que possa convencer-me a separar-me de novo daquele escravelho. Sabe, o Júpiter tinha razão a respeito dele. De que modo? Perguntei, mais convencido que nunca de que o meu amigo estava a perder o juízo. Ao pensar que é de ouro verdadeiro, disse ele. E fiquei espantado com a seriedade com que pronunciara aquela afirmação. Vou refazer a minha fortuna, continuou com um sorriso triunfante. Vou ser capaz de comprar de volta todos os bens da família. É por isso que é tão importante para mim. Tudo o que tenho de fazer é dar-lhe o devido uso e o outro será meu. Enquanto me esforçava por perceber do que falava ele, Legrand tirou o escravelho do pequeno frasco de vidro em que o colocara. Era realmente uma bela criatura e como Legrand suspeitava, provavelmente de grande valor do ponto de vista científico. Tinha o corpo coberto por escamas grossas e brilhantes que pareciam realmente de ouro polido e também era notavelmente pesado. Mandei chamá-lo porque preciso da sua ajuda, explicou Legrand quando acabei de examinar o escravelho. O Júpiter e eu vamos numa expedição ao continente e precisamos de assistência de alguém em quem possamos confiar. Isso tem alguma coisa a ver com o escravelho? Perguntei desconfiado. Sim, respondeu secamente quase sem me dar qualquer explicação. Depois acrescentou. Temos de partir de imediato. Vamos para as colinas. Demoramos umas duas horas a chegar lá desde a costa continental. Nesse caso será quase noite quando lá chegarmos, notei. A ideia parecia-me uma loucura. Isso não é problema, disse ele. é possível que tenhamos de passar a noite fora, mas estaremos de volta antes do nascer do sol. Isso lhe prometo eu. Não faria mais sentido esperar pela manhã para dormirmos uma boa noite de sono antes? Sugeri. Não, temos de partir agora, respondeu Legrin com firmeza. Além de mais, estou demasiado excitado para dormir. bem, para ser sincero, não me apetece passar a noite numa caça aos gambusinos, respondi zangado. Ele não pareceu perturbado. Muito bem, disse. Nesse caso, o Jupe e eu vamos sozinhos. Percebi que estava decidido e eram poucas as hipóteses de o fazer mudar de ideias. Sim, concordei em acompanhá-lo apenas depois de ele me prometer que, uma vez terminada aquela ridícula questão, ele tiraria pelo menos uma semana para descansar. Depois, de coração pesado, preparei-me para partir. Partimos por volta das quatro da tarde. Legrin, Júpiter, Wolf e eu. Júpiter insistiu em carregar a foice e as pás e não pude deixar de pensar que isso devia ao grande receio que sentia de deixar o seu amo pegar-lhes. Levei comigo um par de lanternas enquanto Legrin levou consigo apenas o escravelho morto, preso a um pedaço de cordel. Pelo caminho, tentei que Legrin me dissesse um pouco mais sobre os motivos daquela expedição, mas ele não pareceu disposto a falar. Espere e verá, respondeu-me invariavelmente. Fizemos a viagem de barco até ao continente e, em seguida, partimos para Noroeste através dos campos silenciosos. Não havia sinal de outras pessoas. Legrin indicava o caminho a seguir, detendo-se de vez em quando para verificar a nossa posição relativamente a alguns pontos de referência de que devia ter tomado nota numa visita anterior. Continuámos assim durante duas horas. Quando o sol começava a pôr-se, chegámos a uma zona particularmente desolada. Era uma faixa plana de terra próxima do cume de uma colina íngreme e arborizada. Aqui e ali, enormes rochas erguiam-se entre as árvores e enormes ravinas abriam-se em várias direções. O planalto a que tínhamos subido estava de tal maneira coberto de espinheiros que nunca teríamos conseguido abrir caminho pelo meio deles até ao pé de uma árvore enorme, uma das mais altas que eu já vira. Quando atingimos a base da árvore, Legrand voltou-se para Júpiter e perguntou Achas que consegues subir à árvore, Jope? Inicialmente, o velho serviçal pareceu espantado com a pergunta e não disse palavra durante um longo momento. Ao invés, aproximou-se do enorme tronco e rodeou-o lentamente, examinando-o com todo o cuidado. Sim, senhor, disse por fim. O Jope consegue trapar qualquer coisa. Então sobe, disse Legrand, e leva isto contigo, acrescentou, entregando-lhe o escaravelho. A ideia pareceu alarmar Júpiter. Não! gemeu abanando a cabeça receoso. O escaravelho não! Não sejas tolo! Censurou o Legrand. Um homem da tua idade com medo de um escaravelho morto! E atirou-lhe o bicho. Júpiter pegou atrapalhadamente no cordel de onde pendia o escaravelho, tendo cuidado de manter o inseto o mais longe possível do corpo. Depois iniciou a subida. Agarrando-se firmemente ao tronco de pés e mãos, issoou-se árvore acima. Inicialmente só tinha a casca rugosa para se agarrar e por duas vezes esteve à beira de cair, mas acabou por atingir um ramo que se erguia 18 ou 20 metros acima do solo. A partir daí, a sua tarefa tornou-se mais fácil, uma vez que tinha vários ramos de dimensões consideráveis onde se agarrar. Subiu cada vez mais alto, até desaparecer entre a densa folhagem. Legrand gritou-lhe que continuasse e que contasse os ramos à medida que fosse subindo. Quando Júpiter gritou que tinha atingido o sexto ramo, Legrand ordenou que subisse mais um. Pouco depois, ouvimos a voz de Júpiter. Estou no sétimo ramo, anunciou. Vai o mais que puderes até à ponta, gritou Legrand com voz tensa de excitação. E diz-me se vês alguma coisa que te pareça estranha. Aquele peculiar pedido devolveu-me as minhas preocupações com o estado mental do meu amigo e deixou-me ainda mais ansioso por levá-lo para casa tão depressa quanto possível. Enquanto pensava na melhor forma de o conseguir, a voz de Júpiter fez-se ouvir de novo. Não consigo avançar mais! Gritou de alto. O ramo está podre! A notícia pareceu mergulhar Legrand em desespero. Nunca o tinha visto com um aspecto tão deprimido. Aproveitei a oportunidade para sugerir que devíamos voltar para casa, mas nem sequer me ouviu. Ao invés, rugiu uma nova ordem a Júpiter. Testa a madeira com a tua faca! Está muito podre? Seguiu-se um instante de silêncio e depois as boas notícias. Na verdade, não está muito mal, disse Júpiter. Acho que é capaz de suportar o meu peso. O alívio espelhou-se no rosto de Legrand. Rasteja sobre o ramo até o mais longe que puderes e dou-te um dólar de prata! gritou. Júpiter deve ter ficado satisfeito com a oferta, já que, segundos depois, um assúbio de espanto nos chegou através da folhagem. E então? gritou Legrand excitadíssimo. O que é? Encontrei um crânio! gritou Júpiter em resposta. Está um crânio no ramo! Como é que está preso? quis saber Legrand. Ouvimos um rastolhar e um grito abafado de surpresa e a voz de Júpiter que dizia Está pregado ao ramo! Legrand pareceu deliciado com a notícia, como se a mesma confirmasse o que esperava. Depois, disse Júpiter que fizesse uma coisa estranha. Ouve agora, Júpiter! Ouve com atenção! Quero que procures o olho esquerdo do crânio. Quando o encontrares, quero que passas o escravelho através dele e o deixes cair até onde o cordel permitir. Esperámos os dois. Apesar de Júpiter continuar escondido do nosso olhar, não tardámos a ver o escravelho. Surgiu do meio da folhagem preso na ponta do cordel, brilhando aos últimos raios do sol poente. Legrand pegou rapidamente na foice e começou a limpar um círculo de três ou quatro metros de diâmetro por baixo do inseto baloiçante. Em seguida, disse Júpiter que largasse o cordel e descesse da árvore. Legrand tirou uma estaca de madeira do bolso que cravou no solo no exato local onde o escravelho caíra. A seguir, tirou uma fita métrica do bolso. Prendendo uma ponta ao tronco da árvore, desenrolou-a até tocar na estaca. Depois, continuou em linha reta com Júpiter à sua frente de foice na mão a abrir passagem por entre os espinheiros. Depois de percorrer uma distância de 15 metros, Legrand cravou uma segunda estaca no solo e desenhou um novo círculo com não mais de um metro de diâmetro ficando a estaca no centro do mesmo. Pegando numa pá, entregou as outras a Júpiter e a mim e disse-nos que começássemos a cavar. A noite começava a cair e tínhamos acendido as lanternas. Lançá-mo-nos energicamente ao trabalho apesar de eu continuar a achar que tudo aquilo não passava de uma ideia louca do meu amigo. Enquanto cavávamos à luz das lanternas, não pude deixar de pensar como seria estranho se alguém desse connosco naquele lugar inóspito e desolado. Trabalhámos num ritmo constante durante duas horas, quase sem pronunciarmos palavra. O principal ruído que se ouvia era o ladrar do cão, uma vez que o wolf parecia bastante interessado no que fazíamos. Por essa altura, já tínhamos aberto um buraco com cinco pés de profundidade sem encontrarmos nada. Legrin parecia surpreso e aborrecido com o facto. Descansámos um pouco e comecei a alimentar a esperança de que em breve recolhêssemos o material e voltássemos para casa. Mas ele não demorou muito a pegar na pá e a começar de novo a cavar. tínhamos cavado o círculo todo e começámos a cavar à sua volta. Também tentámos aprofundar o buraco mais uns dois pés. Mais uma vez, sem que aparecesse nada. Finalmente, Legrin pareceu perder a esperança. Trepou para fora do buraco com uma expressão de amargo desapontamento no rosto e vestiu o casaco. Eu não disse nada, mas naquele momento senti imensa pena dele. A um sinal do seu amo, Júpiter começou a reunir as ferramentas. Em seguida, iniciámos o caminho de regresso a casa em silêncio. Teríamos dado uma dúzia de passos quando Legrin preguejou em voz alta, avançando para Júpiter e agarrando rudemente pelos colarinhos. Júpiter deixou cair o queixo de espanto, largou as pás e caiu de joelhos. — Seu idiota! gritou Legrin, sibilando as palavras por entre os dentes cerrados. — Diz-me já! Qual é o teu olho esquerdo? Com uma expressão de terror no rosto, Júpiter levou a mão ao olho direito e manteve-a aí como se receasse que Legrin pudesse tentar agredi-lo. — Bem me parecia! Eu sabia! gritou Legrin, largando Júpiter. E para nosso espanto começou a dar saltos como uma cabra monteza. — O jogo ainda não acabou! Temos que tentar de novo! E guiou-nos de volta à árvore. Arrancou a estaca que assinalava o local onde o escaravelho tinha caído e deslocou a cerca de 3 polegadas para o oeste. Em seguida, repetiu toda a operação com a fita métrica terminando num ponto que distava vários metros do local onde tínhamos escavado. A seguir, marcou outro círculo ligeiramente mais largo que o anterior e voltámos de novo ao trabalho com as pás. Por essa altura, já eu me sentia terrivelmente cansado com tudo e, apesar disso, conseguia sentir uma espécie de excitação que crescia em mim. Apesar do estranho comportamento de Legrin, não podia deixar de me sentir impressionado com a sua determinação. cavávamos a via cerca de uma hora quando o wolf recomeçou a ladrar. Saltou para o buraco e esgravatou freneticamente o solo com as patas. Em poucos segundos, desenterrou um crânio humano e uma pilha de ossos, assim como uma série de botões de metal e alguns fragmentos arruinados do que parecia ser roupas de lã. Retirando mais algumas pasadas de terra, deixámos a descoberto uma comprida faca e três ou quatro moedas de ouro e prata. Júpiter mal conseguiu conter a alegria que sentia perante a visão do dinheiro, mas Legrin pareceu profundamente desapontado e incitou-nos a que continuássemos a cavar. Mal tinha acabado de falar quando tropecei e caí. Tinha prendido o pé numa enorme argola, meio enterrada na terra solta. Assim que viu a argola, Legrin pareceu esquecer o cansaço. Vamos! gritou num tom de urgência tensa. Cá vem perto da argola depressa! Lançámo-nos zelosamente ao trabalho. Por essa altura, estava tão excitado como eles. Passados dez minutos, desenterrámos um cofre oblongo de madeira. Mediria um metro de comprido por meio metro de lado e setenta centímetros de fundo e era reforçado por faixas de metal. De cada lado do cofre, perto do topo, havia três argolas de ferro que permitiam que seis pessoas o agarrassem com firmeza. Puxando e sacudindo-o entre os três, conseguimos deslocar um pouco o cofre. Rapidamente, percebemos que era demasiado pesado para o retirarmos do buraco. Felizmente, contudo, a tampa estava fechada apenas com dois cadeados. Retirámos-los muito lentamente, trémulos de antecipação. E tínhamos diante de nós um tesouro brilhante de valor superior a tudo que pudéssemos imaginar. Um monte desordenado de moedas de ouro e de joias brilhantes reluziu à luz trémula das lanternas, ofuscando-nos o olhar com o seu brilho. Mal consigo descrever o que senti naquele preciso momento. Legrin parecia exausto devido a todas aquelas emoções e estava muito calado. Quanto a Júpiter, estava simplesmente abismado. Caiu de joelhos no poço e enterrou os braços até aos cotovelos nas moedas e nas joias. Depois, deixou-se ficar imóvel, quase como se se banhasse no tesouro. E tudo por causa do escravelho dourado, ouvi-o murmurar para si mesmo com um suspiro profundo. Estes três meteram-se numa grande aventura. Queres saber como Legrin se lembrou de tudo isto? Gostas de enigmas? Então, o próximo episódio é para ti. Sabe mais em sebronho.com Música 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 Música